Chama! Ah, moleque, mano! Hoje começando mais um vídeo pra vocês Aqui, mano, no canal do meu amor Eu quero ir embora Hoje, rapaziada, eu vou gravar um vídeozão, mano Porque é o morro do desafio, rapaziada Vem comigo Vai ter um morro do desafio de mini 4x5 Onde está a rapaziada? O morro do desafio de mini 4x5 Onde está a rapaziada? Eu coloquei só os melhores Subidores de parede aqui hoje Coronado Eu quero ver quem vai conseguir A GPS sobe Peguei a GoPro aqui E a paredinha é o seguinte Um mini quadriciclo lá embaixo E vai ter que subir isso tudo aqui Desse lado aqui, não pode vir por esse Tem que vir por esse, passando por esse obstáculo aqui Por isso que é o morro do desafio Não, ali tem um calço É isso que é legal Vai tentar por lá mesmo? Você vai tentar primeiro, né? Eu vou tentar primeiro? Seu desafio é seu Mano, eu vou chamar todo mundo Que ira participar desse vídeo É, todo mundo tem coragem É, todo mundo tem coragem Tem coragem, Lin? Eu tenho Você vai ter coragem, Coronado? Você não vai ter coragem? Não vai ter coragem Mano, eu vai Você vai ter coragem, ô Ti? Eu? Ô Renan Você vai ter coragem subir o morrinho desafio do mini 4x5? Vou, vou Mano, você tem certeza? Eu só gosto de subir se alguém for antes Mano, eu vou primeiro Vou mostrar que dá Eu quero ver Mano Eu tô com medo, mano E se eu não for Ninguém vai querer brincar no meu vídeo Ninguém vai querer brincar Eu acho que aqui é pra dentão Esse aqui é ruim? Dentão Tem que ser fácil Isso Né? Você não concorda que aqui é pra dentão? Mas se você quiser ir no dentão É primeiro pra ninguém ficar com medo É, não, mano Vamos ver Depois você sobe o cavalinho Tem que ser aqui, ó Porque aqui lá, ó Tem uma parede primeiro É, muito legal É difícil, mano Olha Ele vai ter que subir no grau Tem que meter o grau Mas você lembra? Lembra que nós subimos aqui de minimão, Tiago? Tiago, vai bater uma cabeçona Nossa, é verdade Eu não lembro Rapaziada Bora Mano Olha, olhando aqui de boa Olhando aqui Não, olhando aqui é sussa Mano, juro pra você, velho Ai, vai começar Rapaziada, vamos começar então Aqui está o mini quadriciclo Ai, mano Ó, eu vou subir aqui Ó, eu vou explicar pra rapaziada aqui na GoPro pra eles verem Aqui é tipo uma rampinha E ali em cima tem uma parede Um degrau Um degrau, isso Aqui já começa com morrinho, velho Mas é aqui, ó Morrinho, morrinho, morrinho É, aqui Aqui então Aqui não sobe Aqui eu acho que aqui não sobe Vai Que soleiro Mano, vamos ver Mano, quem conseguir subir Ó, de verdade mesmo Quem conseguir subir Eu acho que eu vou dar uns Eu respeito Não, acho que eu vou dar 100 reais no Pix Porque eu acho que Se começar a ficar muito difícil Aumenta mais o Pix Mano, que comece Ô, só não vale quebrar o mini quadriciclo Tá, Renato Quem ir primeiro? Tá, vai Quem andou, andou Quem não andou não anda mais Tem vários níveis aqui, viu Mano, eu tava com medo de ir primeiro Tá Tá Vou no pior aí Então vai Você vai no pior? Uhum É É É Renato, só acelerar não quebra com a dificuldade É Não, você vai ter que pegar a velocidade Vai, Renato 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 Ai meu Deus Meu Deus do céu, véi Não, Renato Sai 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 Como assim? Caralho, ele me tomei, de primeira Boa, irmão, ela conseguiu Ah, parece ser fácil Não, quero meu 100 reais Mas agora Nossa, mano Eu acho que tem que ser lá, ó Viado, eu tudo, velho Não, já ficou fácil, se der, filma Será que ficou fácil? Eu acho que ficou Você nem vai no Bentão Então vai lá Não, vai ser É, fi Você tá falando com os profissionais de Downhill aqui, moleque É, Downhill, né? É, o que você faz, cara? É mesmo? Mano, eu juro pra você Eu pensei que fosse difícil É, parece difícil Parecia tão fácil Eu fiz parecer fácil É, parece ser, pensei Ele vem embalado, ele vem embalado BAM, bateu no monte Lá vai, Thiago Reis fazendo sua manobra de lado Tome-lhe, toma-lhe grau de lado Vai, Thiago, você conseguiu Vai, Thiago É agora Vai, 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 vai Tá falando com os profissionais de Downhill aqui, moleque Vai, Thiago Vai, Thiago Vai, 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 vai Vai, vai, vai vai, sai, sai, solta, sai ai, não cai, mano ele cagou em mim ele cagou em mim ele cagou em mim diabo é carne só nossa creme, diabo, está comendo bosta estou tremei a perna dele que isso é isso, diabo rapaz, cagou na coisa, ficou marrom e a bosta, meu, doé por nada tem a vez doeu, velho sério só de diversão só de diversão eu fui até lá, mano e eu que desci um louco subi e desci olha lá, renazito venha tá pega nossa que medo esse negócio está sendo muito fácil depois eu acho que eu vou aumentar o desafio do simão impossível aqui parece fácil, vai lá ali ó vai, vai, vai desci ele no bordo ah não, se eu não consegui eu achei que ele ia vir aqui agora, Léo aqui ó quem for ali não sobe, ó no cavalo não, não sobe não sobe bora, bora 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 ó a ai ai ta figa tem que se voltar no quadro não, gente que aguenta né mano Mano, foi, véi! Mas vem com o nosso. Nossa, com o nosso. O nosso levaram lá do outro lado. Sobe aqui, Léo. Aqui, Léo. Oi? Aqui, ó. Nesse rastro aqui, ó. Nesse aqui? É. Isso. É onde eu fui. Nossa, mano. Vai, onde o Renato foi? De bom, viado. Lógico ali, o Renato desceu. Mas só vem aqui. Ó, se eu for alguém mais daqui... Se eu for, se ele passar ali, eu dou meus cem reais pra ele. Tá pego. Vai, mano. Ele vai bater... Ele vai bater a frente. Ali é muito difícil, rapaziada. Muito. Vai, vai bater aqui na caldela, cara. Vai, vai. Acelera, acelera. Aaaaah! 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 Segura! Aaaaah! 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 Viado, deu um salavanco ali, garoto. Salavanco. Aaaaah! 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 Caiu, droga! Aaaaah! Aaaaah! Tem que ir ali! E ela não tem como aí, viado. Tem, mano. Eu posso seguir. Ó, o... O... O Juinho só vai conseguir seguir ali. Falta velocidade, tá, Renato? Segura eu lá, viu? Segura. Ô, ninguém me salvou lá, o Renato que salvou. Não, eu acabei de nos seus homens mesmo, mano. Eee... Mano, eu juro. Vai lá, que eu vou filmar. É, ali é difícil. É aqui, viu? Ali tem uma paredinha ali, ó. Tá ligado? Vai lá. Quem andou? Andou! Nossa! Agora puxa o abogador de novo. Agora tá bom! Agora tá bom. Agora tá bom. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aqui, aqui. Vai, 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 vai. Vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá! Aqui é motocross! Foi lá que eu senti, mano. Foi em pé! Foi, foi. Vai lá, Thiago, vai. Vai, vai, vai. Não, esse aqui tá sendo um outro desafio. Vai, vai. Vai, Thiago. Eu vi, não. Você... Vem, tá bom pra mim, né? Ei, não. Você subiu no grau. Eu, eu, eu subi. Não, eu tinha que dar trilha, não sei o quê. Então vai. Vai, vai. Não, esse aqui tá sendo um outro desafio. Tá afanhando. Tá afanhando. Obrigada. Vai, Teco. Vai, Teco. Oh! Mano do céu. Oh, sai daí, sai daí. Vai, vai, vai. Sai daí, sai daí. Vai, 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 Teco. Lá, lá. Nossa! Nossa! Mano, foi lá. Deixou a mão no grau aqui em cima. Mano. Aí é difícil, né, Teco? Acho que é. Mano, olha aí. Chegou a pular a bateria do bichinho. Acho que tem umas 30 coisas agora. Tem umas 30? Vai. Quem vai? Vai, Ti. Só uma vez. Mano, olha o que aconteceu. Oi. Ali, ó. Ali aonde? Aqui? Eu vou lá, então. Vai. Vai, vai. Nossa, vai. Vai, Tiago. Ali eu acho que vai ser legal. Não, daquele jeito eu me lembro. É outro vídeo, é outro. Não, mano. Gente, eu vou acabando esse vídeo. Esse vídeo aqui eu vou acabando. E vai começar o outro do desafio mais impossível ainda, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa o like, rapaziada. Se vocês querem ver aquele morro ali, ó. Mano. Vocês querendo, não querendo, vai ter. É, vocês não querendo, vai ter porque nós já vai fazer agora. Quebrou, quebrou. Quebrou mesmo. Vai ter que arrumar agora de novo. É, eu vou comprar. Gato neutro. É, rapaziada. Vocês pensam que aquele lá vai ser fácil ou vai ser? Não, Tiago. Já levou primeiro o capote. Ah, rapaziada. Vocês querem aquele vídeo, mano? Já deixa muito like e comenta muito aí. Demorou? Vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou. Valeu, falou e fui.